São muitos os benefícios que estão sendo liberados nesse mês de julho em diante. Então, preste atenção porque são vários benefícios e também novos programas para quem quer empreender. Você que faz parte do Bolsa Família, você que é do INSS, você que é MEI. Vamos acompanhar todas as informações? Primeiro, passar aqui os detalhes sobre esses benefícios que estão sendo liberados e vão ser liberados nesse mês de julho. Acompanhe a lista. Muita gente, são muitos benefícios. Primeiro, falar sobre o Bolsa Família desse mês de julho. Para quem não sabe, uma lista de retroativo será liberada agora. Segue os R$ 150,00 para as crianças de até 6 anos, 11 meses e 30 dias. Segue os R$ 50,00 para as crianças acima de 7 anos, adolescentes e jovens até 18 anos e completos. E também segue os R$ 50,00 para as grávidas. Lembro, quem foi bloqueado ou teve valores reduzidos pela metade tem que ir no CRAS fazer atualização. Quem já fez atualização entre os dias 20 de maio a 17 de junho, o governo já liberou o retroativo desde o dia 3 de julho. Na última segunda-feira, faça uma análise e veja aí no seu aplicativo. Se não saiu, tem algum erro, eu recomendo você ligar de uma linha fixa para o 111 ou então para a caixa no 0800 726 0207. Esse é o telefone, tá? Ok? Quem fez a atualização depois do dia 17 de junho, a data prévia está fazendo uma nova análise para liberar esses retroativos. Já nos pagamentos que vão iniciar agora nesse mês de julho a partir do dia 18, ok? Outra questão, preste atenção gente. Pagamento do PIS, para quem nasceu em novembro e dezembro, você que de repente seu marido, seu filho, sua esposa, enfim, trabalhou em 2021, para quem nasceu em novembro e dezembro, esse mês de julho, dinheiro, hein? Para quem trabalhou pelo menos um mês, tem direito aí a um alvo de um salário mínimo, R$ 1.320,00. Quem trabalhou o ano completo tem um valor integral R$ 1.320,00. Então você que trabalhou, alguém da sua família, tá aí, trabalhou em 2021, tem pelo menos cinco anos já de registro em carteira assinada, então, nasceu entre os meses de novembro e dezembro, já vai ter direito a receber o PIS, tá gente? É um salário mínimo para quem trabalhou o ano completo de 2021. Se trabalhou um mês, você pega R$ 1.320,00 e divide por 12 e o resultado que você vai receber. Se você trabalhou dois meses, pega R$ 1.320,00, divide por 12 e depois o resultado multiplica por dois meses, então sempre funciona assim, tá? Nesse mês de julho também está sendo liberado aí o saque aniversário. Para quem não sabe, o saque aniversário do FGTS é uma grana extra e aí para quem nasceu nesse mês de julho, saque aniversário do FGTS, você tem um dinheirinho lá na sua conta do FGTS, então uma parte você pode tirar, tá? Outra coisa, as cotas do PIS e PASEP para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio. Quem trabalhou entre 1971 e 1988 tem direito às cotas do PIS e PASEP. Vários sites vêm falando sobre isso. É um direito seu, direito adquirido, tá gente? Então, fique atento aí porque essa questão do PIS e PASEP, o prazo para sacar as cotas termina em um mês. E aí quem receber, recebeu, quem não receber vai perder. Só para você ter uma ideia, trabalhadores que têm cotas do PIS e PASEP disponíveis têm um mês para fazer o saque que termina no dia 5 de agosto, ou seja, próximo mês. No início do mês passado, mês de junho, inclusive a Caixa Econômica liberou 25,4 bilhões de reais em cotas disponíveis a quase 10 milhões e 500 mil trabalhadores. Gente, é muito dinheiro que muitos trabalhadores estão deixando para lá. Tem muitos herdeiros que têm direito. Eu recomendo você procurar a Caixa Econômica Federal. Seu pai, seu avô, de repente, Deus o livre, né? Mas se você perdeu e você é herdeiro de um deles, então se ele trabalhou entre 1971 a 1988, ele tem direito à cota do PIS, PASEP, se ele faleceu, então os herdeiros têm direito. Agora, tem que acionar a Justiça. Primeiro é bom você procurar a Caixa Econômica, tá gente? Então, se o saque não for feito até o dia 5 de agosto, são 25 bilhões de reais para 10 milhões e quase 500 mil brasileiros. 10 milhões e meio, tá? Então, se o dinheiro não for sacado até o dia 5 de agosto, os trabalhadores têm 5 anos para fazer uma nova solicitação de retirada junto à União, só que aí fica mais complicado, tá? Eu recomendo você fazer o seguinte, para não precisar ir na Caixa, você pode fazer o saque dentro do prazo. Dentro desse prazo não é necessário ir a uma agência da Caixa, já que todo o processo pode ser feito online. Então, é só acessar o aplicativo do FGTS. Está lá disponível no Android, no iOS. Acesse aí o aplicativo FGTS e lá possui saque disponível. Lá você vai encontrar lá a mensagem dizendo, você possui saque disponível. Aí é só clicar sobre ela e aí selecionar solicitar saque do PIS-PASEP. Ok? Certinho? Muito bem. Outra informação, são vários benefícios. Também a questão do 13º dos aposentados e pensionistas. Gente, 13º dos aposentados e pensionistas. Atenção porque, atenção, ó. A INSS está pagando a segunda parcela, tá? Iniciou nessa quarta-feira, dia 5 de julho. E aí, aposentados e pensionistas estão já pegando nessa grana. Lembro que desde 2020, o 13º dos aposentados e pensionistas do INSS é pago sempre com antecedência. Em 2021 e 2022, os pagamentos foram antecipados e feitos entre maio e junho. Nesse ano de 2023, os pagamentos foram divididos em duas parcelas. A primeira paga em junho e a segunda agora nesse mês de julho. Ok? Então, fique atento. Preste atenção. Nessa quarta-feira, dia 5 de julho. Então, quem tem um final 8, recebe. Está recebendo ou está recebendo nessa quarta. Nessa quarta-feira, dia 5, os valores liberados. E aí, quem tem final 9, recebe na quinta, 6 de julho. Quem tem um final 0, recebe 7 de julho, sexta-feira, é o 10º terceiro. Ok, pessoal? Outra coisa é, quem ganha acima de um salário mínimo, os valores foram iniciados no dia 3 de julho para quem tem um final 1 e 6. Quem tem um final 2 e 7, começou a receber no dia 4 de julho. Quem tem um final 3 e 8, começou a receber nessa quarta, dia 5 de julho. Quem tem um final 4 e 9, começou, os valores estarão liberados já nesse dia 6 de julho, quinta-feira. E quem tem um final 5 e 0, na sexta-feira, 7 de julho. Então, para quem ganha mais de um salário mínimo aposentados e pensionistas do INSS. Isso é uma grana boa. Quem recebe 1.320, os valores já estão disponíveis. E quem recebe mais de um salário de aposentadoria, é ficar atento a isso aí. Alex, os empréstimos do Bolsa Família e do BPC. Bora lá. O empréstimo do Bolsa Família vai começar entre agosto e setembro. Todos os beneficiários do Bolsa Família terão direito a fazer isso. Ok? Fazer o empréstimo. A grande dúvida é que quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil vai ter direito a fazer agora? Tudo indica que não. Eu já tive vários contatos. A informação que está sendo passada é que aguarde sair a definição, ou seja, a informação oficial por parte do governo federal. Tive contatos com técnicos, com economistas. E a informação é a seguinte. Você que fez o empréstimo do Auxílio Brasil teria que liquidar para ter direito a empréstimo do Bolsa Família. Mas é uma informação extraoficial. Nesse caso, é melhor aguardar sair a fonte oficial, o governo confirmar isso. Outra coisa, quem está com o nome sujo, é verdade que não vai poder fazer empréstimo do Bolsa Família? Não é oficial. Eu já tive contatos com vários técnicos e os rumores que a gente vem acompanhando é que o governo lançou um tal do desenrola Brasil. Desenrola Brasil é para quem tem o nome sujo e aí vai limpar. O governo tem os dados de mais de 80 milhões de brasileiros. Ele lançou o desenrola Brasil porque está de olho. Quer que você volte a comprar e a economia volte a ser turbinada. Então, nesse caso, provavelmente vai ter que renegociar 60 meses, pagando o primeiro mês. Já tem nome limpo e já vai fazer o empréstimo do Bolsa Família. Agora, só quem deve até R$ 5 mil e fez essa conta, esse débito, entre 2019 a 2022. Então, se você deve até R$ 5 mil e sua conta começou em janeiro de 2019, aí seguiu janeiro de 2019, 2020, 2021 até dezembro de 2022, durante esses quatro anos, quem deve até R$ 5 mil pode renegociar e ter o nome limpo, ou seja, quem deve até R$ 5 mil. Quem não recebe Bolsa Família também, quem recebe até dois salários mínimos também pode renegociar. Voltará a ter o nome limpo. Lembro que se você pagar a primeira parcela, o nome está limpo, está livre. Mas se atrasar, não pagar a segunda parcela, deixar de pagar, o governo diz, vai voltar a ter o nome sujo de novo. Então, é uma obrigação, tá? O empréstimo do BPC, nesse mês de julho também, vai ser os valores liberados. Valores de R$ 3 mil, R$ 5 mil até R$ 16 mil agora, para quem faz parte do BPC Loa. Estava suspenso e agora muita gente vai poder fazer o seu empréstimo. Outra coisa, gente, quem mora aí no estado da Paraíba, o governo lançou o tal do Empreender Paraíba, que é uma novidade para esses brasileiros aí que moram no estado da Paraíba. O programa Empreender abriu inscrições para concessão de crédito para quem mora em João Pessoa. Começou nessa quarta-feira, dia 5 de julho, e vai até a sexta-feira, dia 7, ou até preencher as vagas. Então, os valores serão liberados. E aí, deixa eu mostrar aqui para você o próprio aplicativo, passando as informações do que saiu no Diário Oficial da União. Isso aqui deveria ser para todo o Brasil, né? Para quem tem interesse aí desse empreender. Olha só, aqui embaixo, fala sobre os limites de valores, no mínimo e no máximo, dos créditos a serem concedidos através da linha Empreender Pessoa Física. Pessoa Física pode pegar R$ 1.500, R$ 1.500, você pode pegar até R$ 15.000, respectivamente, na linha Empreender Pessoa Física, com juros de 0,64% ao mês. Isso aqui é o próprio site do governo do estado da Paraíba, né? PB, PREV, Paraíba, Previdenciado no Diário Oficial da União. E aqui é o site, eu vou deixar o site para você que tem interesse aqui, ó. O site Empreender Paraíba, e aí você vai ter mais informações. São valores que vão de R$ 1.500 até R$ 15.000. Isso, eu repito, deveria ser um modelo para outros estados. Deveria ser em Pernambuco, deveria ser no Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, para todo o Brasil, Ceará, Bahia, porque tem muita gente que tem um negócio e precisa de uma grana, tá? A nível Brasil, a gente sabe que tem um empréstimo do Bolsa Família, mas aí é só para quem faz parte do Bolsa Família, né, gente? Então, esse empréstimo aí no estado da Paraíba são para todas as pessoas que querem empreender e ter interesse. Há uma seleção, lógico, são 200 vagas. São poucas vagas aí, principalmente para o estado da Paraíba, para a capital João Pessoa, ok? O Alex, lembra aqui, lembra para mim a questão de quem não teve os retroativos liberados? Tem muita gente me perguntando isso. Olha, quem fez sua atualização e o valor ainda não foi liberado, possa ser que agora, a partir do dia 18 de julho, saia o resultado e você seja beneficiado, contemplado, tá? Porém, eu recomendo você acessar seu aplicativo e ver lá se o valor caiu. Teve muita gente que disse, Alex, está bloqueado. Quando olhou no aplicativo, já tinha sido liberado há dois, três dias. Então, a recomendação é, veja seu aplicativo, principalmente quem teve valores reduzidos pela metade, com a nova regra de proteção. Quem teve problemas no bônus, teve muita gente que reclamou que não saiu bônus da sua criança de sete anos acima. Eu já disse que vá no Crais, faça uma nova atualização. O próprio ministro Héctor Dias deixou claro. Ele está aqui e disse o seguinte, se houve erros, vamos corrigir. Mas, para que haja correção, você tem que acionar a data prévia. E só se aciona se for no Crais atualizar. Chega lá e argumenta, ó, estou com problemas aí, não saem os meus valores, tá? Inclusive, tem gente aí que recebeu R$ 1.800, e até, ó, tem gente que recebeu R$ 1.200, R$ 600 no mês de junho, e mais R$ 1.200 referente ao mês de maio, e abril R$ 1.200, ou seja, chegou a R$ 1.800, tá? Dia 18 começam os pagamentos com o final do NIS 1. Todo mundo vai ter aí esses pagamentos liberados, principalmente as cidades onde o prefeito decretou estado de calamidade pública. Tem cidades aí no Maranhão, cidades no Rio Grande do Sul, algumas cidades no interior de São Paulo, provavelmente Bahia e Pernambuco teremos antecipação em algumas cidades, mas isso a gente só vai ter essa informação oficial quando o governo federal anunciar a antecipação. Então, são regiões que decretaram estado de calamidade pública devido às fortes chuvas ou devido à forte seca. Por incrível que pareça, tem regiões aí com seca, né, que não choveu, ok? Outra coisa, o NIS 0, aliás, o NIS 5 e o NIS 0, NIS 5 e NIS 0, esses dois pagamentos caem numa segunda. Então, como já é de praxe, quando os pagamentos caem na segunda, antecipa para o sábado, ok? Olha, o governo, eu mostrei esse site novo, o governo lançou uma nova plataforma. Pra quem não sabe, essa plataforma que o governo lançou, tem muita gente aí que ainda não viu. Então, esse site aqui é pra você conferir os dias de pagamentos, de liberações, olha só, todos os meses. Tá vendo aqui, o governo lançou esse site, consulta o seu dia de pagamento, Bolsa Família, cada dia mais forte, consulta o seu dia de pagamento, aqui tem um mês que você deve selecionar. O mês de junho já passou, aí tem o mês de julho, agosto, enfim. Se você colocar aqui no mês de julho, e aqui, clique no final do NIS, qual dia que vai cair. Se você clicar no NIS 1, aí cai terça-feira, dia 18. Se você coloca no NIS 7, cai numa quarta-feira, dia 26. NIS 0, cai no dia 31, na segunda-feira. Então, nesse caso, pega no sábado, dia 29. Então, é o novo site que o governo lançou. Seu pagamento está na sua conta, 20 milhões de famílias contam com essa ajuda, enfim. E quando você clica aqui embaixo, saiba mais, ele joga para outro site do próprio governo, onde passa diversas informações. Site ou site que é oficial do governo, né? Que diz aqui, o programa Bolsa Família, o que é, como receber, quem tem direito, a cartilha, dúvidas sobre o programa, informes, é muito bacana esse site. Inclusive, saiu, a gente tinha confirmado sobre, ó, o presidente Lula sanciona a lei que institui a nova versão do Bolsa Família, né? Mês passar, dia 20 de junho, aqui é o momento que o presidente Lula tinha sancionado esses bônus aí. Pessoal, certinho? Você já deu like, já deu joinha aqui, já deu essa moral? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? Não me inscrever, acho destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. fez isso? A nossa luta continua. Eu quero saber, a gente está com a luta do 13º do Bolsa Família, gente. Você acha que os beneficiários devem receber 13º? Sim ou não? Coloca aqui, hashtag 13º do Bolsa Família, 13º do Bolsa Família, outra coisa. Não podemos abandonar e esquecer. As mães-chefes, merece ou não cota dupla? R$ 1.200,00. Aqui, ó, R$ 1.200,00. Sim ou não? Coloca aqui, hashtag R$ 1.200,00. O Vale Gás, esse mês não tem, só tem no próximo mês, mês de agosto, tá? E aí a expectativa de nova lista com novas famílias também no Vale Gás. Lembro, os novos cartões do Bolsa Família já deveriam ter sido entregue. Está atrasado, né? Estava previsto para ser entregue no mês passado, mês de junho, mas não saiu. A gente está aguardando agora se nesse mês de julho sair. Daqui para sexta-feira, dia 7, o governo, através da Câmara Federal, vai aprovar ou vai votar a tal da reforma tributária. Essa reforma tributária é uma unificação de vários impostos. Vão querer unificar só para um, de acordo com o Estado, com a Prefeitura, enfim, eles vão querer unificar. Para que isso? Porque tem tanta pressa assim porque o governo está perdendo dinheiro. Quando o governo aprovar essa reforma tributária, vai abrir um bandejão. Mais dinheiro vai entrar no governo. Então, por isso que o governo tem tanta pressa. Eu queria ver essa pressa também para aprovar aí os benefícios para a população, como hashtag quero emprego, quero emprego. Incentivar empresas, comércio, a dar emprego, por exemplo, às pessoas que estão desempregadas. A empresa que contratar mais pessoas, por exemplo, do Bolsa Família, seu filho que tem 18 anos, seu marido que está desempregado tem 50 anos, 48 anos, enfim, as empresas que contratarem, esses pagam menos impostos. Eu queria muito que isso fosse aprovado. Tem vários projetos aí e a gente fica observando. É só pagar menos impostos, gente. Se essas empresas pagarem menos impostos contratando os beneficiários, por exemplo, com o Bolsa Família, todas as empresas vão querer fazer isso. E aí, vai diminuir o desemprego. É uma forma de ajudar. Diminui os impostos dessas empresas que contratarem o pessoal do Bolsa Família. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? Então, estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Deus abençoe a todos, pessoal. Compartilha esse vídeo, para que mais pessoas possam entender. Coloca aí no teu grupo do WhatsApp, pilha do tempo do Facebook, enfim. Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.